Os Guimarães, o objetivo é promover o campeonato de Downhill. Quer conhecer? Acompanhe agora com o repórter de Beira Júlia. Você teria coragem de enganar esses obstáculos? Para essa turma, a de bicicleta do meio da mata parece brincadeira. Estamos na linha do Bike Parque de Anjolinho, em Chapada dos Guimarães. Quando chegar pronta, a pista terá um quilômetro de extensão. O objetivo é promover o campeonato de Free Wider. Nós vamos fazer uma prova, vai ser em novembro, e vai ter uma prova de avalanche. A avalanche, você consegue colocar várias modalidades junto. Então, vai ser o pessoal que faz cross-talking, vai ser o pessoal que faz free ride, o pessoal que dá um rio. O trecho, ele é 90% que é simples, mas tem uns pedacinhos que você tem que pedalar. Então, vai sair lá de cima, de cidade, porque a gente tem um lugar por fora aqui. E vai fazer a largada lá em cima, e a chegada aqui embaixo, no meu amigo. Praticado no Downhill, o Free Ride, exige equipamentos especiais de bicicletas, como essa, e equipamentos de segurança. A transformação livre, a pratica há quatro anos, vai explicar para a gente as diferenças básicas, né? Cada bike, o estilo de segurança. Isso. É que essa aqui, essa piríde, seria patão lindo, externo. Essa aqui vai proceder mais para vir rádio, estilo lindo. Só que ela não é muito interessante. Isso quer dizer, uma descida leve, mais divertida. Essa aqui não. Já é mais estrela. É mais pesada e tal. Essa aqui, sim, faz o mesmo estilo do Betão. Mas, o estilo lindo, o estilo lindo, a carneta é voltada bastante. O guarda-ruz, mais o Free Ride. Para o estilo lindo, a manobra que se expõe a ficar mais velha. Mas, ao final, o Free Ride é uma manobra, né? Tem mais salto, mais agilidade, a tal, e é mais descida mesmo, mais tempo, né? Dessa vez, todas em Lucas Bairro, que o final deu, a descida, a luta e a baixo, nossos bikers dão um verdadeiro jogo. E agora, o momento mais tenso deste treinamento do treinamento que vai acontecer aqui no Bike Barco do Bojolim. Os bairros vão descer essa pista e saltar nessa pista, o salto praticamente envolve muito, por mais de 4 metros de altura. Mas, entre os saltos e recílias, lembrando da perfeição, ainda se adaptando à modalidade, Lucas, parece que não é mal. Sim. Como é que você saiu mesmo da sua bola? Para o equipamento, né? Para a atenção. A gente vê, não vê, não vê, não vê. É isso, é isso, né? A gente vê, não vê, não vê. Ela tirou, ela tirou. O outro estou? Olha, ele tá aqui, ele nunca faz o conjunto desse treinamento. Primeiro, coisa de uma opção, primeiro, coisa de proteção. Antes de começar, a opção da proteção, reclamando o capacete fechado, que foi por face, que é para a bicicleta, que tem diferença, né? O bicicleta e o outro cross. É isso aí, cair e levantar, igual a uma frente, de novo. A gente vê, não vê, não vê. Não sai. Não52, sondern. É isso aí, cair e levanta. Um Descubo-L